. 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 Aí galera, chegamos na outra praia aqui, em frente fica a ilha, que é uma ilha aqui ó. Olha galera, que é a mãe dessa praia aqui, que rio, é que o rio é bem estreito, mas a água passa bem forte ali, tem uma febre galera, a febre está pegada. Olha só galera. Olha galera. Olha galera. Olha galera. Olha galera. Olha galera. Olha galera, aqui é o poção do rio Teres Pires. Olha galera. 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 Olha galera.